Quando você foi embora Fez-se noite em meu viver Forte eu sou, mas não tem jeito Hoje tenho que chorar Minha casa não é minha E nem é meu esse lugar Estou só e não resisto Muito tenho pra falar Solto a voz nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar? Sonho feito de brisa Vento vem terminar Vou fechar o meu prato Vou querer me matar Vou seguindo pela vida Esquecendo de você Eu não quero mais a morte Tenho muito que viver Vou querer amar de novo E se não der não vou sofrer Já não sonho Hoje faço Com meu braço Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Vou seguindo pela vida Me esquecendo de você Eu não quero mais a morte, tenho muito o que viver Vou querer amar de novo e se não der, não vou sofrer Já não sonho, hoje eu faço com meu braço, meu viver Eu não quero mais o que viver É simpática, não é? Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você Eu não quero mais a morte, tenho muito o que viver